ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Família é presa por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Sul. Um casal de idosos escondiam um entorpecente dentro de casa. Mototaxista é morto durante assalto no Campos Salles, Zona Oeste. SMTU já prepara esquema para cadastro e recadastro de estudantes no sistema de meia-passagem. Prefeitura de Manaus prepara a Réveillon em quatro zonas diferentes da capital. E Manaus registra recorde de roubos e furtos este ano. Foram quase 40 mil ocorrências em 2015. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma família foi presa na Praça 14 por envolvimento com o tráfico de drogas. Uma idosa ajudava o filho a esconder os entorpecentes. A família foi presa em flagrante ontem pela manhã no bairro Praça 14, no Beco Belém. Romário de Souza, de 18 anos, vendia drogas na casa onde morava com os pais. Manuel Xavier Mendes, de 64 anos, e Maria Lourdes, de 62. Segundo a polícia, eles ajudavam o filho a esconder os entorpecentes. Nós adentramos a casa e surpreendemos a senhora Maria de Lourdes com a quantidade significativa de maconha em suas mãos, no intuito de ocultá-la ou descartá-la para não incriminar o filho, o Romário. Já na Zona Norte, o metalúrgico Alisson da Silva Almeida, de 19 anos, mais conhecido como Xuca, foi preso enquanto prestava depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é suspeito de ter matado, no dia 12, Alciclera Amoedo Farache, o gordo, também de 19 anos, além de ter ferido mais quatro pessoas. De acordo com o delegado, ele foi reconhecido por pelo menos três vítimas. O motivo seria a disputa por pontos do tráfico de drogas no bairro Santa Etelvina. E o mandante é o irmão dele, Alanda Silva, conhecido como Boris, que está preso há três meses. Ele teria efetivado os disparos que vitimaram o Alciclera, na medida em que os outros três que foram atingidos, depuseram no inquérito, reconheceram formalmente, por meio de fotografia colorida, ele, o Alisson, de modo que não há dúvidas da participação dele. Na manhã de hoje, o número recorde de dois trilhões de reais em arrecadação de tributos foi registrado pelo Impostômetro. Aqui em Manaus, ele está localizado na Avenida de Jauma Batista, Zona Centro-Sul. O valor contabiliza o número de impostos arrecadados anualmente pela União, Estados e Municípios em todo o país. Na prática, todo este dinheiro deveria retornar em forma de benefícios para a população. E olha, Manaus registrou este ano um recorde de roubos e furtos. De janeiro a novembro, foram cerca de 37.700 ocorrências. A cada hora, para se ter ideia, cinco pessoas são roubadas. Este ano, cenas como essas foram registradas. Assaltos com violência, furtos e momentos de pânico durante este ano. Os números de ocorrências aqui na capital superaram as do ano passado. Enquanto em 2014 somam 33.700 roubos e furtos, só nos últimos 11 meses foram 4.000 a mais. 37.700 ocorrências. De janeiro a novembro, o aumento foi de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que a cada uma hora, cinco pessoas são roubadas aqui na capital. E o local onde mais acontecem essas ocorrências é aqui no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Nos últimos 11 meses, foram 3.500 ocorrências registradas de roubos e furtos. Você não pode sair de casa, depois de sair de casa é assaltado. Nós não estamos vendo nenhuma segurança aqui pelo bairro, né? Assalto, mais assalto, né? E a polícia não está dando conta. Além da Cidade Nova, outros bairros que estão no ranking do maior número de ocorrências. O centro aparece em segundo lugar com 2.600 roubos e furtos nos últimos 11 meses. Cerca de 100 ocorrências a mais do que no ano passado. O Jorge Teixeira e o São José na Zona Leste também estão inclusos. E entre os objetos preferidos dos bandidos estão em primeiro lugar celulares e em seguida dinheiro, bolsas e carteiras. Agora, por que será que o ano de 2015 teve tantos registros de roubos? Alguns dizem que é devido à crise econômica, mas segundo o secretário de Segurança, a grande apreensão de drogas este ano fez com que os bandidos migrassem de crime para tentar lucrar. Esse ano nós apreendemos 10 toneladas, 300 e alguma coisa. Essa droga que foi retirada da boca de fumo deixou alguns criminosos sem ter droga para vender. E criminosos não vão trabalhar quando falta droga, né? Eles vão partir para outro crime. Então, essa migração do crime de narcotráfico para assaltos e para homicídios decorre dessa estratégia de combate ao crime organizado. Apesar do alto índice de crimes, há também um número considerável de prisões. Na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, foram 22 prisões de quadrilhas que realizaram assaltos cinematográficos, arrombamentos de casas, saidinha de banco e até mesmo assaltos com refém. Pode confiar, senhor. Pode confiar. Foram mais de 22 quadrilhas presas, mais de 150 prisões. E, como pode ser mencionado, algumas prisões, algumas quadrilhas de repercussão. Caso do promotor, caso Camacho, que deu repercussão nacional. Caso do Jorge Teixeira, do roubo do Banco do Brasil, onde uma tesoureira foi sequestrada, passou mais de 12 horas em poder dos assaltantes. A importância do registro da ocorrência nas delegacias também é fundamental e ajuda no trabalho de investigação da polícia. Mas a esperança deste comerciante em recuperar os pertences roubados já morreu há muito tempo. Foram quatro boletins de ocorrência e até agora nada foi feito. O local era administrado por outra pessoa e, desde então, mais de 15 assaltos foram registrados. Nenhum BO assustou o efeito. Inclusive, veio gente da polícia civil aqui. O Estado vive em alerta para a violência. Em 2016, tudo se renova. E o que os órgãos de segurança e a própria população espera é que essa realidade mude algum dia. Veja depois do intervalo, assaltantes invadem empresa de produtos odontológicos e levam 40 mil reais. E ainda, como será o cadastro dos estudantes no sistema de meia passagem? E aí E aí E aí E aí